Esse é o oliveiro plantado no vaso, o pé da azeitona. A ingestão moderada da azeitona e do óleo de oliva tem ação anti-inflamatória, antioxidante e aumentando a formação óssea e reduzindo o acúmulo de gordura no sistema, no fígado. No máximo, você pode comer duas, três azeitonas por dia ou uma colher de sopa de azeite extra virgem. A azeitona é digerida pelo organismo com certa dificuldade, por isso quem sofre com colite, inflamação no intestino grosso, doença da vesícula, fígado, bem como as pessoas que além de ter problemas de pele, devem evitar o consumo ou consumir moderadamente. As azeitonas têm uma quantidade muito baixa de fibras. O chá da folha da oliveira acalma a desordem irritativa e inflamatória, como a indigestão, azia, gastrite, colite, úlcera. E pode também ser usada como lavagem gástrica em caso de envenenamento por agentes corrosivos para suavizar a mucosa irritada e acelerar a eliminação. Estimula o fluxo da bile, pode ser também usada para ajudar a tratar problemas hepáticos e da vesícula miliária. O chá, para preparar o chá da folha, se usa um litro de água e duas colheres de sopa bem cheia de folhas da oliveira seca. Ferva a água, depois despeja as folhas, tampe e deixe a solução abafada por uns 10 minutos. Depois é só coar e tomar. O chá da oliveira é uma beleza, um excelente, excelente remédio natural. Chá de oliveira. Como eu disse, ajuda muito o nosso organismo. O chá da oliveira, das folhas de oliveira, não pode faltar em casa. É uma beleza. Bom, fica aí a beleza das folhas de oliveira, aí até a azeitona e o azeite extra virgem. Tem que ser o agente extra virgem e só pode ser assim, porque eu já vi gente usar, tirar o azeite da oliveira, num tambor de 200 litros, ele joga a azeitona madura, ele joga água e joga produto químico. Aí separa a gordura, o óleo da água e daí ele tira aquele azeite. E aquele azeite é venenoso, porque foi extraído quimicamente. Isso é um perigo, né? E se você vai no mercado, você encontra dezenas, centenas de marcas de azeite extra virgem. Precisa saber qual é que é o bom, né? Quem conhece, pelo sabor dá pra conhecer, né? É levemente amarguinho, né? E tem o sabor e o aroma de azeitona. Não é fácil, não. Tem muita facilificação do azeite e da de oliva, né? Bom, vamos ficando por aqui. Falou, beleza. Fechando o... Fechando o... Obrigado.